Salve, salve pessoal, beleza? Tô trazendo pra vocês aqui mais uma atualização do Option File pra DLC, compatível com a DLC 6.0, beleza? Atualizada até a data de hoje, 5 de nove de 2019 Todos os times estão atualizados Eu vou deixar um vídeo pra vocês aí, mostrando alguns times atualizados, beleza? Então, forte abraço pra vocês aí e bom tutorial! Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS Pessoal, vamos lá então instalar o Option File, atualização com elencos totalmente atualizados tanto brasileirão como os times europeus Então, o que acontece? Vocês vão precisar somente de copiar o save, que é esta pasta aqui e colar na pasta documentos E tem também o arquivo edit, pra quem acompanha o canal, já fez a atualização 6.0, que é o último vídeo que eu postei do Option File Basta somente copiar esse arquivo edit aqui e colar lá Então vamos para o primeiro save aqui, vocês vão copiar a pasta save, in documentos, Konami, Pro Evolution Sock 2019 Essas pastas cheias de números aqui, porque são várias contas que eu tenho Eu vou nessa principal aqui e vou colar Vai substituir E... beleza Vamos substituir aqui É rapidinho, vou até deixar correndo o vídeo aqui Lembrando que todos os elencos estão atualizados Então... é... os jogadores estão nos determinados times até o dia de hoje, beleza? 5 de nove de 2019 Fechou Agora pra quem, como eu disse, pra quem já fez o processo do vídeo anterior Option File 6.0 Da DLC 6.0 Basta somente copiar esse arquivo edit aqui E na pasta documentos Mesmo processo Isso aqui é só pra quem já tem, tá pessoal? Pra quem já tem Option File Option File É... na versão 6.0 Que eu... do vídeo meu Entendeu? Só vale pro meu vídeo Não vale pra outros não Porque talvez o Option File do pessoal é diferente Você cola, substituir Beleza Vai estar totalmente atualizado Então pra quem já tem O... Option File É... Do meu canal 6.0 Basta somente copiar o arquivo edit, beleza? Então vamos pro jogo agora Agora que eu vou explicar É... Como que vocês vão deixar ele atualizado no jogo Beleza? Bora lá Pessoal, aqui no game aqui O que que vocês vão fazer? É... No rumo ao estrelado E na lista Liga Master Que é a Master League Não precisa Fazer isso, beleza? Que eu vou fazer aqui agora Que é clicar com R3 Agora se você for jogar amistoso Com... Com algum amigo seu Ou contra o computador Vocês vão ter que fazer isso Eu vou... Vou... Não vou fazer por enquanto Só pra vocês verem Que é automático Atualização ao vivo Automático Toda vez que vocês entrarem aqui Vai atualizar ao vivo Eu escolhi Real Madrid Barcelona e Real Madrid aqui Vocês podem notar Que o Coutinho tá ali ainda E o Navas ainda tá no Real Madrid Então... Vamos consertar isso aqui Toda vez que vocês forem entrar aqui Pra... É... Selecionar Algum time Só no amistoso, beleza? Que vocês vão ter que fazer isso Como eu disse Na Liga Master Master League E no rumo ao estrelado Não precisa Vocês vão ter que clicar com R3 Vocês podem ver ali Que tem uma setinha Eu coloquei ali pra mostrar pra vocês Vai aparecer esse menuzinho aqui Vocês vão clicar em desligar A atualização ao vivo Beleza? Desligou a atualização ao vivo Clicando com R3 Vocês selecionam o time Vão estar todos atualizados O elenco todo atualizado Deixa eu trocar o uniforme do Barcelona aqui É... Vocês podem ver que o Griezmann tá ali O... O... Azar tá ali Navas É... Já saiu O... O... Areola Chegou também Diretamente do PSG É de Militão Entre outros Mendita ali também Transferido Então... Tá certinho aí De Jong Tá ali também no Barcelona Então... Essa atualização Esse é o Option File aí Bacana pra vocês aí Totalmente gratuito É... Então... Fiquem com esse Option File aí Lembrando que ele é exclusivo para PC Não funciona no PS4 Muito menos em Xbox One Beleza? Então... Já se inscrevam no canal Deixem seu like no vídeo E compartilhem com seus amigos aí E... Desfrutem desse jogo aí Com os times totalmente atualizados Brasileirão E os times da Europa também Beleza? Valeu aí E fui!